O programa Contraponto da Rádio Educativa Guanaré FM 105.9 recebeu no último sábado o governador do Distrito 4.490 do Rotary Club International, René Ribeiro, e falou sobre ações desenvolvidas pela entidade na região de Caxias e em todo o Nordeste. Uma das ações desenvolvidas pelo Rotary em parceria com a gestão pública municipal foi no Dia Mundial do Meio Ambiente, quando se realizou o plantio de mais de 50 mudas de Moringa e Ipês, em frente ao Terminal Rodoviário de Caxias. O Meio Ambiente virou a sétima área de enfoque do Rotary. São seis áreas, agora entrou a sétima, apoio ao Meio Ambiente. O governador falou ainda sobre as diferentes áreas de enfoques abordadas pela entidade e que tem capilaridade em todo o Brasil, sendo que o distrito que ele representa envolve Maranhão, Piauí e Ceará. É o maior patrimônio hoje do Rotary, a nossa capilaridade. Nós temos essa condição de fazer qualquer coisa. Isso dá possibilidade de parcerias institucionais com o poder público. Com o número público privado. Eu vi agora, e eu quero até dar os parabéns aqui para vocês, vocês fizeram um trabalho grande de reciclagem, um dia desses agora. Arrecadamos aqui em Caxias cerca de seis toneladas de lixo eletrônico. René Ribeiro destacou que o Rotary Clube é uma entidade que trabalha em prol do desenvolvimento de projetos que beneficiem a sociedade, de forma voluntária. O Rotary é um grupo de pessoas, de voluntários, que se reúnem para causar mudanças duradouras nas vidas das pessoas, das cidades e do mundo. Ele destacou que em 2021, projetos na área ambiental serão financiados pela Fundação Rotária, buscando beneficiar tanto o meio ambiente quanto a sociedade. O clube tem que fazer, para ser projeto de subsídio global, o clube tem que arranjar um parceiro internacional, igual esse projeto, Salvando Vida, que arranjamos dois parceiros internacionais. E o parceiro internacional entra com uma parte, o distrito entra com outra parte e a Fundação Rotária dá o restante. Obrigado.